Abertura Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você, dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos, sem ninguém me ver. Se eu fosse um anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim, ouvi a cada segundo a frase de amor mais linda do mundo, com a voz do vento e dizendo assim, Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. O quarto em que você dorme, ele ia ser o seu despertador. Te acordando todas as manhãs, banhando o seu corpo, com a noção do amor. Cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim. Bem perdido do seu coração, na ternura da minha paixão, com a voz do vento e dizendo assim, Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo.